Opa, opa, galerinha, como vocês estão? Hoje o meu chefe não pode vir evitar o vídeo. Ele tá organizando o desafio dos inscritos 16 no WTBS. Esse será o último vídeo do ano. Eu já falei pra você não falar quando vai sair desafios dos inscritos. Seu doido era pra ser uma surpresa de fim de ano, mas agora acabou. Desculpa, chefe, esqueci que não era pra falar. Mas sem enrolação, bora pro vídeo. Então, rapaziada, já peguei aqui esse caminhão top. Bora dar um colé com ele e o chefe vai mostrar as habilidades dele no volante. Se preparem porque vocês estão vendo o saldo histórico. Eu estou bem. Filha da mãe. Por que tanta violência? Sai da frente, Satanás! Vá merda, porra! Vá merda, vá! O que foi, mano? Eu não fiz nada. É sério, eles estavam com pressa e foram voando. Socorro, alguém chama a polícia. Esse policial está me agredindo fisicamente, sem motivos. É aquele arrombadinho. Acabou de bater no 16.20. Vou sair logo daqui antes que eu morra. Dá like! É rapaziada, hoje o chefe não pode estar falando aqui, pois ele está ocupado planejando os desafios dos inscritos. Mas já se inscreve, deixa seu like e até o próximo vídeo. Tchau! Música 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 Música